Ei! Chega pra cá que eu vou lhe contar a história de um gato que você vai se amarrar! Estou falando desse cara super esperto! É o Gato Juan! Um amigo muito legal que vai lhe emocionar! Venha conhecer as aventuras do Gato Juan! O mais novo livro infantil do escritor e ilustrador Junior Misaki! O Gato Juan! Você não pode ficar de fora dessa! O Gato Juan!